Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malmer, comigo temos o Furocas, a Loisa, o Kiko, que está a bater à porta. E o Rinko hoje não está cá, mas ouvi dizer que ele agora já gosta de NFTs. Eu já gosto, eu já gosto. Eu já gosto, sim, sim, sim. Ou não, ou não. Eu diria que ele gosta. Eu gosto. A gente, quando se chegar, eu ainda é capaz de cá vir hoje. Ela acabou de chegar, olha. Acabou de chegar, peraí. Pronto, o Rinko hoje acabou de chegar, nós já lhe vamos perguntar se ele está a gostar de NFTs, mas enquanto isso, estás a Lois Up, Fubrocas. Estou a quê? A Lois Up. O que é a Lois Up? Sempre a subir. Bolo? Bolo isso? Sim, sim. Sempre a subir. Sim, sim. Está numa fase boa agora, está porra. Não nos vamos queixar, não é? Mas, por acaso, isto está relacionado com o artigo que tu partilhaste. Sim. Ou pelo menos eu acho que foste tu que partilhaste. Qual? Que eu olhei para aquilo e achei que era a sério. Achei que era a coisa a falar. E depois vi que era a brincar, mas temos de fazer conta que aquilo era a sério, que eu olhei para aquilo e fiquei querendo que era a sério. Basicamente, era um artigo no Reddit que dizia que a Solana ia implementar um novo network update, chamado Alois Up, que quando o preço começasse a cair mais de 5%, pausava. Era o preço muito a cair. Ok. Faz sentido. E eu olhei para aquilo e pensei que era a sério. Acho que não fui eu. Acho que não fui eu. Eu não vi isso. Não me lembro disso. Mas isso é boeda estranho. Sim, mas era a brincar. O engraçado daqui é que eu olhei para aquilo e não achei estranho. Estes gajos estão cada vez mais estúpidos e segui a minha vida. Ao bocado é que nas notas eu fui olhar com olhos de ver e vi que era comédia. Ok, ok. Então, makes sense. Sim. Mas não era de admirar se eles implementassem isso. Se calhar que era bom para o protocolo. Como é que é, Sr. Ricardo? Estás bom? Ouvi dizer que agora já gostas de NFTs. É verdade? Não. Afinal, não gosto. Nem se eles forem feitos em Bitcoin. Exato. A opinião não muda. Pronto. Ok. Basicamente, agora parece, agora não, já é de algum tempo que era possível fazer NFTs em Bitcoin, mas agora existe um projeto chamado Ordinal-se que implementou e que está a dar alguma polémica. Queres falar um bocadinho disso, Ricos? Posso falar um bocado. É um projeto que utiliza uma feature que foi introduzida com o Taproot, que permite colocar dados indiscriminadamente em alguns... No espaço da transação? Sim. Em alguns opcodes do Bitcoin. E então, depois podes reconstruir o NFT do teu lado. Neste caso, o que foi utilizado para NFTs, podes reconstruir algo de maior tamanho do teu lado. É uma espécie de op-return non-steroids e podes passar a ter uma transação que ocupa os 4 megas do bloco, por exemplo, com um NFT lá dentro, ou outra coisa qualquer. Mas estes Ordinal-se não fazem isso, usam NFT, género... É isso que eles fazem, é. É? É. É. Fica escrito na blockchain. Eles metem uma imagem inteira lá dentro? Yep. Tem, pá, dentro de determinadas, lá está, até 4 megabytes, não é? Exato. Provavelmente muito menos, mas... Sim, sim, mas até ao tamanho do bloco dá para meter lá dados, é isso. Sim, o Bitcoin estava limitado ao op-return, não é? Sim. Mas agora com esta alteração... Alteração, pois. No Taproot. Permite, no fundo, fazer o mesmo, mas, tipo, no... No segregated... É ali um grande maior. Estes NFTs são para ser vez depois de serem enviados? Eu fiquei, eu tive a ler o artigo, mas fica com a vida disso. Ou seja, eu posso enviar o NFT da minha carteira para o outro lado? Sim, no caso do Ordinal-se eu acho que ele fica, tipo, num satoshi. Exato. Exatamente. Eles tornam um satoshi, tipo, não fugível, não é? Sim, o que é, de certa forma, curioso, porque eu lembro-me que houve um programa qualquer em que nós falámos disso, em que um satoshi poderia ser tornado não fungível se guardasse o histórico desde o início. Pois, mas é isso. Mas, no fundo, eu acho que, pá, a cena aqui é como é que tu garantes, e aqui é que deve entrar a wallet aí da Ordinal-se, não é como é que tu garantes que não fazes um sweep a este output, não é? Certo. O risco de limpar o NFT da transação. Literalmente é a mesma coisa. Aqui, como eu estava a dizer, isto é um up return on steroids, tipo, em vez de ser 80 bytes é 4 megas, pronto. Ok. Cara, isso é bom, é mau, o que é que é? Ah, eu... Andam os maximalistas no crypto Twitter, todos. Asiados. On steroids também. A propor filtros e pools censurarem. Os pools agora têm que censurar, têm que censurar as coisas. Sim, opa, quem quiser pode correr o node na versão antes do... Alguma coisa é o 24, se não estou em erro. Quem correu o 23, faz opt-out. E, agora, em relação a isso, qual é a tua opinião, Riklash? A minha opinião é a mesma do up return, é estúpido, mas infelizmente é possível. Há certos casos de uso que precisam desses campos, nesses dados. E, pronto, olha, temos que levar com as consequências. Agora, depende, há malta que até está a virar isto como se fosse algo positivo, porque adiciona pressão nas FIIs à rede da Bitcoin, se isto for muito utilizado, por exemplo. Para os miners é bom. Em última instância, isto só é mesmo mau para correr o node. Em teoria, vai começar... vai fazer blowtash ainda, não é bem? Nós também estivemos a ver o crescimento, se na última semana ou isso tinha sido fora de normal, mas também não parece. Porque, ainda assim, vai ter sempre o limite, lá está, tipo, o bloco tem sempre um limite. A questão é se alguém vai estar disposto a pagar a FII, que isso implica para escrever lá, seja o que for. E aí voltámos ao debate, a rede deve ser ou não aberta, e a regra é a regra, não é? Tipo, a regra é quem paga a FII e segue as regras, escreve na XEM. Ponto final, não é? Seja o que for. O Estado chama-me ter uma mensagem no primeiro bloco, não é? Certo. Para referência para os nossos ouvintes, o Bitcoin, numa semana, cresceu cerca de 900 MB, estando, neste momento, a ocupar 451 GB de espaço, sem disco. E na semana anterior? Na semana anterior, se eu meter isto por um mês, Pá, cresceu 5 GB num mês. Não me parece isto. Ou seja, não me parece um crescimento completamente normal, ou seja, não foi por aí que a rede foi abusada, por enquanto. Mas lá está, é o que eu estava a dizer, tipo, no pior dos casos, isto faz com que todos os blocos estejam cheios. E todos os blocos, acho que estávamos em, pá, aí 3 quartos de utilização de bloc space, ou metade lá. Sim. Não dava a ser muito pior, que o problema vai ser mesmo nas fichas. Pois, mas tu, acho que foste tu que partilhaste um artigo que, no fundo, falava disto. Eu gostei muito disso. Está muito bom. E eles também falavam na questão de, lá está, que se põe, o Bitcoin deve ser só uma transport layer, não é? Tipo, para transações financeiras, ou será algo mais que isso, não é? E poderá guardar NFTs e outro tipo de registros, pá. Não é? Porque lá está, tipo, ele pode fazer os dois, mas ao fazer os dois estás sempre a roubar espaço à parte financeira, não é? Certo, mas era aí, eu generalizava, sinceramente, que já tivemos o exemplo do CryptoKitties no Ethereum, que deixou de ser on-chain, precisamente porque viram que isto era estúpido. Portanto, eu não acredito que isto dure muito tempo a ser utilizado assim, mas pronto. Alguém tem noção de quanto é que custa uma transferência de NFTs em Bitcoin? Mintar e... Deve ser o custo de uma transação. Depende do bloco. Mas mintar deve ser caro. Tens que ocupar espaço em disco, no bloco. Sim, é site por byte, não é? Dependendo do que for na altura da rede, mas se for a mínima. Eu queria pagar o mesmo do que todas as FIIs de todas as transações de um bloco. Que é isso que coube assim naquele espaço, sim. Ou seja, a transferência do NFT há de ser barata, mas a criação, a mintagem há de ser de modos que põe mais caro. Achas que podes usar NFTs em Bitcoin, Fabrogas? Pá, acho que é possível, mas não estou a ver... Pá, não estou a ver andando a doção, honestamente. Acho que esse jogo já está noutros sítios, portanto. Pá, vai ser interessante, não é mesmo? Vou acompanhar-se, certamente. Mas NFTs em Bitcoin já é uma coisa que já se pode ter algo tanto, tipo, não é de agora, só. Sim, já tinhas o Pepemon e... E é o que é, ninguém ligou muito a isso, portanto. Exato. Pá, são um bocado... Sim, mas era muito mais limitado, não é? Isto... É, certo, certo, tudo bem. Permite muito mais. Eu acho que é isso, acho que vai haver um espaço, vai ser a tipo... Pá, Grito ao Pancos. Um Ballers Club qualquer que vai ter aí, só porque sim. Certo, é possível. Não estou a ver, não é? O pessoal fugiu de Iterem por causa das FIIs, imaginem Bitcoin, não é? Tipo, se o pessoal quer é FIIs, descende-nos. Sim, sim, sim. Pá, mas não sei, não sei, eu acho que não é por causa disso, meu. Repara numa coisa, eu digo, eu acho que as FIIs não... Pá, não é por causa das FIIs, mas não é por causa das FIIs porque, tipo, quando esta merda está toda em bullrun e está toda a comprar decenas a valores ridículas, pagam fixos. Já, pagam fixos. Deixa-me dar outro exemplo. Pois é isso, pagam, mas é um grupo seleito de pessoas que faz isso, não é? Aliás, eu vou dar outro exemplo que vai 100% de acordo com o que estás a dizer, que é em... Pá, eu não consigo dizer a data, foi o ano passado. Alguns no verão do ano passado aconteceu a ApeCoin, ok? Na data em que saiu a ApeCoin, no dia em que saiu a ApeCoin, eu até tenho um gráfico qualquer de mola que eu dou que tem lá isso. Nesse dia, tipo, as FIIs da Atéria tiveram as FIIs mais caras da história. Pá, não estavas em bullrun, pelo contrário, estavas a cair, já estavas a cair, portanto. Pá, tipo, e porquê que isto aconteceu? Porque o poder de compra de quem estava a compartir por transações naquele bloco era ridiculamente alto, meu, que era quem tinha, tipo, os CryptoPunks, esses NFTs que são muito caros, ou seja, que há muita gente que tem mais do que um, ou seja, já vendeu algum e já fez bastante dinheiro. Portanto, se já tem uma disponibilidade a pagar enorme pelo espaço no bloco, portanto, as FIIs, tipo, bateram o recorde, basicamente. É. Não, é, por isso que eu acho que lá está, vai existir um espaço para isto. Não sei se vai ser assim tão grande. Pá, deixa-me fazer uma daquelas previsões ridículas. Se houver algum projeto, tipo, CryptoPunks, mas se não é assim ridícula, ganha uma tração boda grande, pá, já, acho que é possível. Porque sem Ethereum, sem Bitcoin, não quer, se estás a ver. Agora, qual é que é o meu ponto? É, quando a própria comunidade de Bitcoin, pá, a malta que é vista como os gurus e que o pessoal segue a opiniões de eles, estão contra isso, não vai ser fácil. Tipo, e o meu problema com o Bitcoin sempre vai ser sempre o mesmo, que é esse, estás a ver. Qualquer coisa que se queira fazer lá. Sim, sim, não, mas exatamente por esse facto, estás a ver, tipo, imagina da mesma forma que, pá, tu se calhar preferes ter NFTs em Ethereum e não em, pá, Solana ou outra rede qualquer, não é? Sim. Alguns vão preferir terem Bitcoin, estás a ver, porque isso vai lhes dar valor, por serem tão exclusivos, não é? E tão caros e tão estúpidos de fazer isso. Talvez, talvez, talvez. Mas até agora isto não aconteceu, não é? Mas, ou seja, já existem NFTs em Bitcoin e não tiveram adoção. Acho que o ecossistema, o ecossistema de NFT já está no outro lado. Certo, certo. Assim como o Store of Value, se podemos chamar isso de Bitcoin, está no Bitcoin e ainda não existe outra coin que seja tão reputável, com tanta reputação como a Bitcoin para Store of Value. Certo. Mas, atenção, não é? Tipo, isto é só NFTs. Se calhar vai ser possível fazer muito mais. True story, bro. Por isso, estás a ver, tipo, vamos ver, digo eu. Sinceramente, aquilo que tu consegues fazer com o Insta, acho que já conseguires fazer com a return e com os dados off-chain. É isso. Não vejo isto a abrir novos casos de uso. Mas isto sou eu, posso, pode-me estar a escapar alguma coisa. A escapalhar. Se permitir algum avanço no scripting que o do Bitcoin já tem, talvez permita, pá, não sei. Vamos ver. Próximas. Minidex, whatever. Vamos ver as próximas. Mas repara, mas deixa-me fazer uma pergunta. O que é que esta tecnologia pode fazer em Bitcoin ou não pode fazer em outro sítio? E que já não faça? Só para eu perceber. Porque isso é que para mim não é muito claro, honestamente. Nada. Nada. Acho que a única questão é literalmente por serem Bitcoin, na rede maior, mais segura, ou whatever. Tenho mais confiança e não sei o quê. Isso é um bocado por aí. Ok, ok. Por aí é que acho que pode haver isso que aí se há. Porque lá está. Ainda é pior do que as que correm na outra rede porque existe aquela possibilidade que a gente falou de limpar as NFTs por erro. Isso é lindo. Isso era épico. Isso era histórico, aliás. Fecha. Ok. Mas é um bocadinho que já é que é um tópico interessante. É um tópico interessante porque, pá, certamente na próxima Bull Run vai dar que falar, não é? Agora ninguém quer saber disto. Mas quando estivessem Bull e estiverem a criar projetos de NFTs e malta a comprar essas bocadinhas na Bitcoin, porque vão, não é? Eventualmente, pá, está de acontecer, não é? Mesmo que os projetos da treta houve alguns que tiveram ainda algum, pá, alguns capas lá metidos, não é? Portanto. Vais comprar um ordinal de brocas. Eu não sou muito da NFTs, apesar de tudo, pá, não... Sim, e depois... Dar com geral, pá, não é muito... E depois disto, acho que, pronto, nem que seja naquele sentido mais quase filosófico de que entra um bocadinho a roçar as blocks às boards, não é? Porque agora tens um bocado ao contrário. Alguns deves a defender quase... Fazer um fork para impedir que isto aconteça. Temos o Luck Dash a dizer que isto é um ataque direto ao Bitcoin. Já sabemos que o Luck também é o mais... O Luck Dash Jr., não é? Sim, é. O mais radical, slash vocal também. Exato. Também fala muito. O Rick tem uma foto dele no quarto, assim lá. Sim, não dá para ver. Tem um poster ali, acho. O mais tanho é depois do Luck. Há tantas alguém disse, não é? Code is loyal. That's an ethereal meme, não sei o quê. Exato. Entretanto, como vocês estavam a dizer que isto já é possível, o Peter Todd diz que isto foi uma coisa que ele já fez em 2015 em Python. Portanto, sim. Não, tipo, era o que eu estava a dizer. O Peter Todd tem o projeto de Open TimeStamps que utiliza o OpReturn. Tipo... Sim. Não é nada novo. O que é novo aqui é querer implementar... Não, acho que é a forma como consegues enfiar mais coisas num espaço que era muito mais, não é? Tipo, um mega, não é? Nem o menos. Sim, passámos de um mega de limite para conseguirmos meter quatro. E os bloquores vão voltar ou quê? Como é que é? Acho que elas nunca acabaram. Elas nunca foram embora. Elas nunca foram embora. Exato, sim, sim, sim. Sim, está certo. O que agora está em Andaluto é por causa das drive chains. Explica-me. O que é que é drive chains? É uma forma de poderes ter... Isso não é uma série qualquer. ...side chains que não são federated. Tinha daí que a drive chain é Bitcoin SV. Tinha uma coisa que é drive chain, chamada drive chain. Se calhar estou a confundir, desculpa. Ainda não tem. Há um BIP, que é o BIP 300. Defino-lhe como é que a drive chain é feita e como é que se liga uma side chain à main chain. Como é que faz o peguinho e o peguinho e o peguinho. Mas, novamente, tem boa resistência dos hardcore maxis. O que é que é que depois conseguiste fazer com uma drive chain? É tipo implementares um Ethereum que vai ser Bitcoin? São side chains, ou seja, tu podes ter uma rede ao lado que tem bigger blocks ou que tem NFTs, outra forma de consenso, o que quer que seja. É, blocos mais rápidos. Como tu tens agora a Liquid. Estás a ver? A diferença é que a Liquid é a federada. Tens que ter malta que te diz, ok, podes entrar ou não podes entrar. E o drive chain permite-te fazer isto de forma não federada. Pá, adoro drive chain já. Só por causa disso já adoro. Só side chains não federadas. Isso é top, isso é fantástico, isso é uma boa invenção. Vamos trocar isto por minutos. A malta tem algo receio. Conseguires, espera aí. Tem dois ataques e eu, infelizmente, não tenho um conhecimento técnico para te dizer o que é que é possível ou não. Quando estás a dizer que são não federadas, é a possibilidade de tu pôres e tirares Bitcoin dessas drive chains sem uma parte central? Sem, não é, propriamente uma parte central, é sem um congregado de utilizadores de gatekeepers para te colocar ou tirar lá a fundos. Não é necessariamente só uma pessoa. Mas sim. Ok. Mas é basicamente isso. É mais ou menos como se quiséssemos, por exemplo, fazer bridge de Ethereum para outra chain qualquer. É uma bridge, sim. Sim, não precisas de uma parte central ou federada ou até que controle. Isso parece interessante. Te der permissão, já no fundo. Sim. É interessante, sim. Também já sou fã. Mas isso implicaria um outro update? Sim, sim. Um soft fork? É preciso um opcode novo. Ok. Mas, estou a dizer um, pode ser dois ou três, mas lá está, acho que há ali dois ou três possíveis ataques que há malta que ainda tem receio. Se bem que eu acho que a maioria até é tipo, não sabem a que ataques é que pode haver. Têm receio de ativar só porque não sabem que ataques é que pode haver. Acho que os que poderia haver já foram desprovados. É mais uma resistência e pouco desconhecido. Sim. São de fã. Lá está. Olha, como agora o... Estou me esquecendo de nome. Abriu esta agora nova possibilidade, não é? Quando introduzes assim uma cena nova do código, podes abrir uma porta que não estavas à espera. Não tem necessariamente que ser mal. Eu acho que neste caso foi uma cena boa. Mas, vamos ver. Ok. Muito giro. Se quiser, voltando um bocadinho aos NFTs, vi um utilizador, uma pessoa que comprou um macaco, um Boraday, a queixar-se que o seu Boraday estava bloqueado de ser transacionado por ter sido roubado. Isso é plausível de acontecer. Foi, Brocas. Tens conhecimento. Que tinha sido o quê? Bloqueado. Ou seja, não pode comprar, nem vender, nem transacionar porque foi dado como roubado por alguém. Sim. É possível. Sim, claro. Se for tipo um OpenSea ou assim uma plataforma dessas, eles podem perfeitamente bloquear o NFT. Claro. Agora nada impede dele ir a outra plataforma que não tem essas restrições, mas... Achas que sim? Eu, por acaso, estou a me lembrar de tudo. Essa pessoa parece que comprou um NFT roubado, não é? Sim, exatamente. Normalmente, e comprou um Boraday porque é um preço muito barato. Pois. Exato, exato. Normalmente é porque foi roubado e alguém está a tentar vender um só para despachar. Ou então comprou noutro marketplace, ou comprou noutro sítio, noutro forte. O que ele estava a queixar era de ter comprado roubado antes de ele ser marcado como roubado. Ah, pois e depois. E agora não consegue transacionar. Agora quanto muito, tipo o OpenSea podia, pá, ele negociar com o OpenSea, olha, ok, foi roubado, eu não sabia, comprei, pá, devolvou-me pelo menos o que eu paguei e ficam vocês com o NFT e depois, pá, já não a estar roubado. Ah, mas o OpenSea também não tem de ficar com o NFT. Exatamente. Não, dá de volta ao dono ou pá, não sei. Sim, mas o dono também já não tem dinheiro, que caiu alguém que ficou com o dinheiro. Claro. Sim, 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 alguém vai ficar a arder, tipo, eu não estou a dizer que é uma solução mágica. Pai, mas o OpenSea não vai ficar a arder, de certeza. Devido a ver, o OpenSea que irá ficar a arder. Não, a minha questão aqui é, se calhar era outra, eu fiquei na dúvida se o NFT podia continuar a ser transacionado por estar marcado como roubado, ou se simplesmente está bloqueado na conta do gajo, ou não consegue mexer mais. Não, na conta consegue, ele consegue mandar para outro, não é? Pode vendê-lo na mesma, tipo, num black market qualquer. Num outro mercado negro, ok. Não vai conseguir, ou em pé, dois pé, não é? Tipo, olha. Só fica o NFT mais especial. Manda x para esta carteira e eu mando o NFT, não é? Ok. Ele não tem, não é? Sim, 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 eu fiquei, fiquei. Lá está com uma mensagem. Quer dizer, ele pode nem ter, aliás, se o NFT ainda estava no OpenSea, se ele não chegou a tirar-o de lá, então, pá, o OpenSea bloqueia e pronto. Mesmo que esteja na carteira dele, ele não consegue movê-lo, porque está no contrato. Ok, giro. Acho eu, mas o Fabroco se calhar consegue confirmar. Pá, eu diria que sim, repara, o OpenSea, tu quando vendes um NFT no OpenSea, transferes a posse do NFT para o OpenSea, normalmente, portanto, o OpenSea pode, obviamente, bloquear e eles podem. Não, isso faz-me todo o sentido. Isso faz-me todo o sentido. Sim, sim, sim. Podem bloquear o NFT da parcela, não é? Isso faz-me todo o sentido. Só fica aí lá. Estava aqui a fazer a pergunta e a aproveitar para conversar sobre isto, porque o que me deu a entender é que o próprio contrato do NFT estava a bloqueá-lo de ser transacionado. Pelo que vocês estão a dizer, não tem nada a ver com isso. Simplesmente o mercado onde é mais popular vender estes NFTs bloqueou a possibilidade de vender este NFT porque ele está marcado como roubado. Exatamente, exatamente. Faz-me todo o sentido. Sim, eu estou a dizer o OpenSea, mas pode ter sido outra plataforma qualquer dessas centralizadas. Exato. Ok, pronto. Mas lá está, ele podia, ele se quando comprou o NFT o tivesse tirado do OpenSea e, ah, eles, ele no limite não podia vender. Sim, 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 sim. Ok, muito bem. Fiquei esclarecido. Espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido alguma coisa disto. E tenho um anúncio para fazer, que é, como vocês sabem, o Bitcoin neste momento está de 37 mil dólares. Portanto, aproveitem para vender Bitcoin neste momento, porque na altura que os nossos ouvintes estiverem a ouvir já não está esse preço. Mas quando gravamos o preço cai sempre. Mas está bem. Dizeste 37. Diz-se. Ou 27, não querias dizer 27? Não querias dizer. A 27 ainda dava de barato agora, a 37. Está a 37 mil dólares, equivalente em, como é que é, neiras nigerianas. Ah. Ah, vais fazer arbitragem com a Nigéria. Com a Nigéria, sim. Ah, o que lá está em premium, não é? Epá, parece que o governo da Nigéria proibiu os levantamentos acima de 43 dólares, equivalente em, em neiras, não é? E devido a isso, o preço do Bitcoin subiu em flecha. Está neste momento a ser transacionado por 17 milhões, ponto 2, neiras nigerianas, equivalente a 37 mil Bitcoins. Que é giro. Ver se o... 37 mil dólares por Bitcoin. 37 mil dólares por Bitcoin, exato. Bala de viagem, fazer lá um P2P. Sim, bora. Juntamos e todos. E depois que fazes o que é, as neiras, queimalas. Exato. Pois. Sempre que esse é problema. Já não é o Japão, nem a Coreia, já não é o Qimsi Premium. Nigéria no Prince Premium. O Discounts. Pois. E depois lá deve trocar para dólares. Não sei se vai alertar a taxa de conversão, mas ainda assim, se calhar... Espera lá. Sim. Para estar com este Premium todo, é porque deve existir lá um Black Market, se calhar não é muito eficiente, vá. Se fosse eficiente, não estava com tanto Premium. Mas só de ter o Bitcoin, pronto, alguma procura isto? Evidencia que existe procura pela moeda. Tanto o Bitcoin como é o Ethereum e o Ethereum também estava a 10 mil e tal valores. É interessante ver que o Bitcoin já funciona como algum refúgio. Não há de ser o único. A notícia... Acho que sempre, sempre, sempre aconteceu, não é? Tudo o que é... Sim. Os países da África, da Sul-Americana e América Latina já tiveram esses episódios de inflação no preço do Bitcoin. Pois, então todos a dar sinais de querer pelo menos fugir do dólar, mais do que... O Brasil e a Argentina, não sei o que é, vão fazer uma moeda em conjunto. Falava-se aí há uma semana. Pá, depois há os casos que estão a mudar para o Bitcoin. Isso é uma moeda em conjunto? Sim. Uma moeda fiduciária? Já. Já, por isso é difícil. Estão em conversações. Mas eu acho que a mais não é do que o Bitcoin. Mas isso é normal. O normal é que a gente tem uma moeda fiduciária e que controlem. Porque o Brasil parece-se até pouco a ganhar, não é? Não, o Brasil não está assim tão bem quanto isso. Não, o Brasil não está assim tão bem quanto isso. Sim, mas a Argentina está bem pior. Está bem? Está bem? Mas o Real também caiu bastante. Pode ser que conseguiu aí alguma sinergia, sei lá, não sei. É uma espécie de euro. Sim, ficariam com uma moeda mais forte. Aliás, a questão de ter dois países a controlar a moeda, se calhar não é assim tão má quanto isso para prevenir a inflação. Na União Europeia funcionou durante algum tempo, pá. Só agora começou a inflação um bocadinho. O euro só começou em 2000, não é? Sim, tem 2002. Tem 20 anos. Tem 20 anos, sim. Mas, falando pela parte de Portugal, Portugal estava bem pior quando estava com escudo. Ah, sim, sim. Ia-me estar bem pior, de certeza. Sim. Ou seja, haver uma federação de países a controlar a moeda para evitar uma superinflação, se calhar não é tão mau quanto isso. Pá, eu sou de apologista que normalmente uma coisa estável é uma coisa que geralmente tem mais, é um índice que tem mais, tem mais, tem mais rubrigas. Desculpa, a palavra que eu queria dizer é a rubriga que está me a falhar. Ou seja, pá, se tiveres várias moedas, se tiveres ouro, se tiveres muita coisa, tipo um combinado normalmente é mais estável do que, pá, uma singular. Mas obviamente que isto tem exceções, não é? A partida do dólar é sempre mais estável que as outras todas, portanto, esta teoria cai logo por terra quando eu digo isto, porque o dólar, pá, normalmente, a partida é mais estável. A partida. E estás a dizer que, ou seja, estás a dar a contrapartida que o dólar é controlado só por uma entidade e é mais estável? Não, não é só isso. É, repare, todas as moedas fiduciárias, qual é mais estável todas? É o dólar, não é? Sim. Portanto, um básico das outras todas continua sendo menos estável a partida que o dólar, percebe? É só esse o meu ponto. Mas pronto, mas acho que a partida é mais estável que cada uma individual delas, a partida, mas pá, se calhar estou errado. Sim, mas se calhar pelo mesmo ponto que estavas a fazer ao início, que é ter mais participantes, não é? Pois é, se calhar. Exato, exatamente. Em relação com o escudo ou a de libra ou... Exato, é nesse sentido, é nesse sentido. É. Mas pronto, mas voltando ao ponto inicial, agora parece haver alguma malta a querer afastar-se. Do dólar. Sempre ouve. Começou com o El Salvador. Sim, sim, mas agora já há uma alternativa, não é? Antes não havia. Tu afastavas do dólar e ias-te ligar a outra moeda que estava pego do dólar, não é? Tipo, por isso... Apá, eu não percebo nada de geopolítica, mas diria que... Pá, diria que o mais importante é o preço da energia, não é? O preço da energia enquanto forem dólares, é o quê? Sim, mas isso... Mas eu não percebo nada. Sim, isso, mas isso é independente da moeda que usas, não é? Tipo, a energia é a base. É isso. Isso é como o plankton para o mar. Exato, para os bichos do mar. Muito bem. Então, esta semana ouvi dizer que foram bater à porta do Roger Bear, porque o homem se esqueceu de pagar 20 milhões. Olá. À Genesis. Algum de vocês acompanhou? Eu vi só um tweet. Exato, um tweet. Pronto, estamos todos no mesmo parque. Acompanhámos todos através de... Mas isso já tinha acontecido antes... É, eu também tinha ideia que... Já se tinha falado alguma coisa assim, mas agora foi formalmente... Não, mas não era disso, sim. Acho que não foi da Genesis, acho que foi da BlockFi... Exatamente, exatamente. Não foi? Foi, 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 foi. Uma coisa assim, ou seja, isto é outro. Portanto, ele tinha algum leverage por aí. Mas aparentemente era leverage não colateralizado, não é? Um bocado por aí. Como é que é possível fazer isso? Também quero. É teres confiança, teres reputação suficiente no mercado para alguém te dar o dinheiro sem pedir colateral. Ok. Rico, mas emprestas-me um milhão? Pai, não te esqueças. Não. Não te esqueças que a determinada ponto... E a mim, pelo menos... Tudo valia, não é? Muito mais do que ao Cabala agora. E naquele momento houve pessoas que fizeram assim empréstimos nessa onda, tipo... Qual é o... Qual é o... O que é que é o pior que pode acontecer? É um bagado. Pois, mas... O pior nunca é para ti que estás a dever. É para quem está... Quem tem o dinheiro. O criador é que dá na... Tu? Pá, tu já estive a gastar-te o dinheiro? Estás na boa. A partida estás tranquilo. Pois é isso. Ou tens o dinheiro e não gastaste. Se ele não deu colateral, o que é que eles podem te cobrar? Nada. Estamos aqui a especular. Não sabemos... Podem ir atrás dele. Podem partir os joelhos, por exemplo. Podem fazer o que fizeram, não é? Podem mandar os homens da fraco, não é? Basicamente. Mandam uma máfia atrás de ti. Mas eles não têm dinheiro para pagar a máfia. Enfim, ou enterram-te um processo, Paulo, que estás fudido. No mínimo. Desculpa. Estás a dividir, é sempre... Ou espetam-lhe como processo daqueles que, boa sorte, não é? Tipo, vai ver já andar agora há 15 anos. Mas ele não está em nenhuma jurisdição em que isso seja possível. É para, está bem, mas... Pois não faço ideia, não é? Acho que ele estava no Japão, caralho. Aquilo é o... Sim, sim. Acho que era no Japão. Já, depois estava. Sim, mas se for acusado lá, ele foi preso a onde? Sim, mas para ser acusado lá tinha que haver o... Qualquer coisa lá, já. O devedor tinha que estar lá. Tinha que ser japonês. Acho que a Génesis está nos Estados Unidos, portanto... Está a saber. Mas outra semelhante que eu li há pouco foi também da Celsius, que tinha... Mas não me admira nada e também não vejo propriamente um problema. Tinha um empréstimo de 1.8 bilhões da Tether e tinha dado 2.8... Não, como é que? Ou 2. qualquer coisa de bilhões em colateral. Eu tenho isso ainda aqui a ver. Ou seja, acaba por ser uma não notícia. Atenção-me. É só por dizer que a Celsius tinha um empréstimo de 1.8 bilhões da Tether, em que deu 2.6 bilhões como colateral à Tether. Era um daqueles empréstimos que a Tether tinha lá. Mas o que é que eles deram à Tether como colateral? Eu acho que essa parte não foi divulgada, mas eu duvido que a Tether aceite algo que não seja Bitcoin. O que é que eles deram à Tether? Ok. Ou o SDT. É pá, tenham cuidado. Não, não. O que parece que foi o SDT. Já. Se calhar é desta que a Tether está a ser a falência. Isto já foi a informação dada em julho. Isto já foi a informação dada em julho do ano passado, mas só agora é que veio a notícia por causa da Celsius estar no processo de insolvência. Portanto, sim, foi a BTC. Existe um artigo mesmo no site da Tether a falar disto. Pronto. Então está tranquilo. O bom negócio é para a Tether. Para a Tether foi um ótimo negócio, sim. Quem quer mais disso? Short ou a Celsius. É bem. Pá, se os nossos caros ouvintes souberem de algum sítio onde me possam emprestar dinheiro sem que eu tenha que dar colateral, por favor, mandem. Mas que não seja um príncipe nigeriano. Esse jeito dispense. Mas, caros, vocês costumam usar a Block Explorers com alguma frequência? Às vezes. Sim, às vezes. Block Explorers, mas em que sentido? Para ver coisas, sim, claro. Para ver coisas. Ainda estou a ver agora. Estou a olhar agora para a Tether Scan, literalmente. Talvez estou a falar disso. E gostas de AI? De? Inteligência Artificial. De AI. Gostas de AI? Gostas de AI? É a nova blockchain. Sim, gosto, mas... É que agora vai existir a LASO. Parece quase aquela empresa de caminhos portuguesa, mas não é. Que vai permitir fazer pesquisas por blockchain através de linguagem natural. Gestual. Ah, não. Ok. Não, mesmo natural. Vai fazer... Como? Repete? Vai fazer o quê? Vai-te permitir fazer pesquisas através da blockchain com linguagem natural. Eles têm lá um exemplo que é, tipo, mostra-me os 5 maiores endereços em Ethereum. Ele faz-te a listagem dos 5 maiores endereços em Ethereum. Interessante. Se tiverem interesse, fiquem nas notas. Neste momento eles ainda não estão bem abertos. Aquilo é só por convite, mas podem se inscrever. E estejam atentos às grandes novidades de Inteligência Artificial. Convites a que é a nova coisa. Invistam nos projetos. É tudo mata aí. Para os chatos GPT. Sim, a partir da MAPI para os chatos GPT. Como tudo. Como tudo. Como tudo. Fantástico. É tudo à volta do mesmo. Parece-me giro. Infelizmente, não suportam Monero. Uma coisa, pá, que a gente leva a mal. Estes gaios suportam tudo menos Monero. É bom sinal. Chato. Chatinhos. Meus caros, já ouviram falar de um projeto chamado WorldCoin? Os gaios do olho, outra vez. É eu mesmo, não é? Não é? É. É esse mesmo. Já o acho com eles. Claramente já ouviu falar. Beda chatos. Sim. É pá, tive-me numa conferência a semana passada e estava lá um desses gaios bueda chatos. Isso. A falar do projeto. Por acaso não foi falar diretamente do WorldCoin, mas depois o pessoal foi falar com ele e ele esteve a explicar o que é que eles querem fazer. Querem ficar com os seus dados, mas que tipo de retiro é uma merda qualquer assim? É isso mesmo. Ah, são esses. Ok. Eles dizem que querem conseguir dar um bocadinho do WorldCoin a cada pessoa. E o problema com que eles se pararam é que é extremamente difícil que tu garantires que existe uma pessoa única. Então, vou desenvolver umas cenas, uma cena que eles chamaram de Orbe, que é um leitor da retina, que te vai permitir sacar um token único através da retina do olho. Uau. Depois que com esse token vais conseguir puxar um... Sim, e o que acontece com essa informação? Explica-me. O que acontece com essa informação da retina? Vai para onde? Fica na blockchain, claro. Eles dizem que é anónimo. Até só que eu não disse nada. Isto foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi, não. Foi o que eu percebi do projeto. Mas então não tinhas ouvido? Ainda não tinhas falado nisso? Não. Porque isso é bem antigo. Pois é, pois é. A pesquisa tem três anos, eu tive um bocado à procura. Pois, exato. A pesquisa tem uns três anos. Os gais até tinham aí uns setantes em Lisboa. Exatamente. Ainda tem. Eu não sabia perguntar isso ali e falar que já andavam aí. Isso com a blockchain. Eles andam aí. Ainda não tens, tem, acho eu. Ainda não tens. Não há WorldCoin, estive a procurar do WorldCoin, não existe. Exato. Mas instalei a carteira deles. E já aparece a WorldCoin, exato. Instalei a carteira deles que tem Bitcoin, Ethereum e DAE. Pá, espera aí. E há uma coisa que não existe. E há a partir de roubar-me o resto dos dados. Já estou com medo. Mas só uma coisa. Só que eu já não percebi ao mal, mano. Já que tu és um expert do WorldCoin. Do WorldCoin. Do WorldCoin. Já que tu já fizeste secando das duas retinas até para secamar os gás. Fizeste um tipo. Isso era lindo. Tipo, me enganava. Fiz de um olho, depois fiz a do outro. Estás a dizer isso, mas deve ser possível. Deve ser claro. Olha, só por causa disso agora tenho vontade. Pá, mas eu não quero dar os meus dados na retina. Foda-se. Caguei para isso. Atenção, quem quiser ganhar o dobro das WorldCoin, faça isto. Isto é um grande scam. Por acaso lhe perguntei isso que lhe tenho perguntado. Levem uma pala no olho e digam que pá, não tens o olho. Pronto, é assim que acontece. E isso eu tenho de fazer no outro olho. E pronto. Mas pronto. Mas eu já sei o que daí ia dizer. E depois ia, mas agora esqueci. Ah, é, já sei. Pá, eu acho que era a pergunta de há bocado. O que é que eles fazem com os seus dados? Era o que eu ia dizer. Eles dizem que não guardam os dados. Não, já sei. Não era essa a pergunta. É, eles dão-te um token, mas eles não têm token. Não, peraí. Não, 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 não. Peraí. E não tem token. E não tem token. Não tem token. Mas vai ter. Mas o token que eu estava a dizer é diferente. Eles scanam-te o olho. Supostamente aquilo é offline. E através daqueles scans geram-te um token. Um token, não é um token moeda. Eles geram-te uma chave. Um token de acesso. Não, um hash que representa o teu olho. Que supostamente é única. Pá, para mim então. E depois. E com essa hash vais poder fazer claim do WorldCoin. E só consegues fazer claim uma vez. Mano, ok. Está-se bem. Mas pelos vistos sem os dois olhos, como tu disseste, é sequer consegues fazer duas vezes. Coitado do pessoal que é zero olho. Pronto, está-se. Mas acontece. Basicamente é isso. Não tenho opinião sobre o projeto. Para mim é uma espécie de cripto ao escudo. Posso dizer a minha opinião? Eu acho que é estúpido. Sim, é um scam. Não, eu acho que é estúpido. O scam não sei sempre. Eu acho que é estúpido. Acho que é um bocante de parofa. Mas pronto, é o que é. Adoption também é parvo e é o que é. Está-se a tentar resolver o problema da identidade, não é? Porque a questão aqui é que era fácil criar mais que um endereço para receber várias vezes o token. Esse é o objetivo. Sim, eles estão no Correio de Espedicão, eles conseguiram resolver esse problema. Não sei se conseguiram ou se não, mas ele está querendo que conseguiram. Olha, o FISP também resolveu esse problema. E o Estado de Português também já resolveu esse problema. Me foda-se. Acho que não é. Se está a ter uma identificação. Sim, poderia resolver o de comércio. Mas é que usas a rotina, que é uma coisa... Vai ser a próxima AI. Não podes usar também o dedo, não é? A fingerprint também. Também deve ser a rotina. Eu estive a ler. Eles dizem que o fingerprint não era tão único como a rotina. A rotina consegue ser... Ainda é mais específico da tua pessoa. Depois dias lá com o polegado do pé. Mas o tu para eles de certeza que é, cara. Isso é de certeza que é. Porque tem dias com os polegados dos pés. Mas repara, uma blockchain não é uma blockchain ainda. Que não é público. Pá, que eles dizem que não... Pá, nós não fazemos nada. Ouve, não tens de confiar em mim porque você é blockchain. Mas ela não está cá. Mas confia em mim. Pá, isso é ridículo. Sim, não é isso. É tipo, eles estão tipo... Isso é um ponto de imersão. Eu não sei como é que ainda é um ponto de imersão. Começar pelo fim. Estás a ver? É tipo, ah, nós vamos ter não sei o quê. Mas dá-nos já os teus dados. Mas para já não estudamos nada. Exato. Tu recebes zero. É muito estranho. Parece aquele meme do trade. I receive your retina, you receive nothing. Quero só refutar que eu não tive a gestar o projeto, mas eles dizem que não recolhem as dados. Depois que tiveste e gostaste. E o pior é que te gostaste. E ficaste convencido. Claro, eu só falo aqui dos projetos que já tenho a pré-sale. Já comprei a pré-sale. Portanto... Agora, afinal, já é o meu pré-sale. Inviste um euro de coin. Na moeda que ainda não existe. Na moeda que ainda não existe. Só para acrescentar, e sei que vocês estão a gostar disto, os leitores de rotina, eu não sei quem é que os têm, não sei como é que é possível comprar, mas existem sítios onde é possível ler a rotina, em Lisboa e no Porto. Portanto, se vocês estiverem em algum destes sítios e quiserem arriscar perder os dados da vossa rotina, dirijam-se ao um dos sítios. E... Que gostaste. Sim. Já estou com a vontade de a gente fazer um novo projeto que é o Underworld. Bueno, e vai ser... E esse aí é que tem de ser... Esse aí é mesmo de arrancar os olhos. Exatamente. Tens de cortar a cabeça. Tens de cortar a cabeça para ficar-vos com a tua identidade. Só com a tua cabeça é que pode alimentar a moeda. Mas olha que ele vai valer a Jesus. Se algum dos nossos queridos ouvintes conheceu o projeto melhor do que nós e quiser cá a vir a dizer que nós estamos nos burros do caraça, a explicar como é que funciona, mandando-nos uma mensagem. Nós estamos... A ver aqui a falar do WorldCoin vai ser genial. Eu vou morrer. Portanto, mas eu recebemos na boa. Sim. O Maxi do WorldCoin. Não, não. Recebemos e prometemos não nos rir. Nesse episódio. Tem que haver um... Algoros, um maximalista desta mulher. Eventualmente está a desistir. Mas não seja maximalista e sabe que conheça um bocadinho. Agora mencionei a OneCoin e lembrei-me também, houve uma notícia quanto a isso. Acho que meti lá no canal também, que a ruja lá, a doutora Canda Fugitiva, apareceu uma assinatura no Reino Unido para a compra de uma... Para a venda de uma casa dela. Para ela poder vender, teve que assinar ela e não podia ser pela Shell Companies dela. E então, aparentemente, ela ainda está a vir. Ok. Normal, não é? Um dia destes vai acontecer alguma coisa com aquele gajo do Canadá. Com o gajo da Exchange. Já nem lembro o nome da Exchange. Quadriga. Quadriga. Já, Quadriga. Isso. Mas isto aparece imagem, não queria a imagem. Como é que eu ponho isto no chat aqui, que é o GIF? Espera aí, dá-me só um segundo. Não, já encontrei, já encontrei o GIF. Está aqui, está aqui. Anda, WorldCoin. Exato, está aqui, já está aqui. Está bom. Ai, mas agora não me postei. Está aqui, está aqui. Já não encontrei. É o segundo, é o segundo link para tu depois ficares com o outro. Ok. Neste aqui é que é topo. Parece-me é maré. Isto poderia ficar... Isto... Tem a nossa máquina, tem a nossa... Isto vai ficar na descrição do nosso episódio, sim. Se quiserem... Este GIF é o UnderworldCoin. Isto é a nossa máquina que nós acabamos de desenvolver durante o tempo. É ridículo. Vai, vocês fazem aquilo e nós damos uma louca. No final, é topo. Tens a certeza que de fato estás bem morto, estás a ver? Só para não ver ali duvidos. Ah, meu, que estupido. Estou mal, mas desculpa para dizer que foi um bom momento de lazer. Andando um bocadinho mais em frente, estamos quase a fechar o nosso excelente episódio. Kiko, já compraste alguma coisa na Non Shop? Na Non Shop? Não? Sim. Ainda não tinha ouvido falar. Conta. Acho que partilhaste isso comigo, pá. Eu acho que esta semana estou com a ideia que vocês partilharam cenas comigo. E já estás vendo? Já. Se calhar ia sozinho. Sim. Há uns bots no Telegram. A mandar cenas ao mal, não é? Se calhar estou no canal sozinho. É pá, existe um serviço que é o AnonShop.app, que infelizmente é só para os nossos ouvintes que estiverem nos Estados Unidos. Basicamente, conseguem-vos vender produtos em Monero. Interessante. E como? É a Non Shop, o objetivo é comprar as coisas anónimas. Basicamente, abres o site, metes um link das coisas que queres comprar. Eles têm na descrição que apenas funciona nos Estados Unidos, tratam qualquer produto que seja legal nos Estados Unidos e cobram 1% de taxa sobre a venda. Portanto, até que é acessível. E o funcionamento é, basicamente, vocês abrem o site, metem o link do que querem comprar, metem o valor, criam a vossa... Tipo, uma cena na Amazon? Ou o arbor? O vosso... Sim, pode ser cena na Amazon. Criam o vosso cesto de compras, fazem o pagamento e a pessoa do outro lado encarrega-se de comprar-vos as coisas e mandá-las para o vosso endereço. Pareceu-me... Pareceu-me não muito prático, mas interessante. É um... Ok, mas eles fazem mesmo o relay não só da transação, como dos produtos. Como assim? Imagina eu, no caso da Amazon, na Amazon ia enviar o produto a alguém que depois me enviava a mim, pelo correio. Ou seja... Eu fiquei com ele... Lá está, isto não é a estar nos Estados Unidos. Eu dou os dados da Amazon. Como é nos Estados Unidos, não andei para a frente, mas fiquei com a ideia que eles dão a morada ao vendedor. E o vendedor envia direto para a tua casa. Ok. Não, isso faz mais sentido, mas não é tão anónimo. Não, tens que dar uma morada. Até é pagar com um monero, não é? Sim, sim, sim. É mais um... Uma forma de gastar monero. É interessante. É pena não haver isto na Europa, que eu ganhava já um ponto, mas até o final do ano já tenho muito tempo. É isso. É um processador de pagamentos, não é? É um processador de pagamentos, sim, sim, sim. No fundo. Processador de pagamentos manual. Ah, pá. Sinceramente, isto, 1% para o trabalho que a pessoa, à partir da de ser apenas monero, uma pessoa vai ter, não me parece muito caro. Ah, pois não. Exato. Parece-me que é boé da trabalho para ganhar só isso, sim. Concordo claramente. É um projeto completamente altruístico. Yep. Se alguém estiver nos Estados Unidos e quiser fazer um teste, se calhar ele só vai ficar com o dinheiro e depois não envia nada. Também pode haver essa hipótese. Mas, mas pronto. Ainda não conheci ninguém que tivesse usado, mas se alguém usar e nos quiser depois explicar como é que contar o funcionamento, estejam à vontade. Nós agradecemos. Nossas ordens de ouvintes nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Temos boas. Há alguém que usa monero. Não olho para as estatísticas, mas temos boas dos Estados Unidos a ouvir-nos. Falámos na semana passada no ETH Porto. Já temos novidades em relação ao evento. Os bilhetes já estão disponíveis. Nós estávamos na dúvida se era possível pagar com cripto. E é sim. É possível pagar com Fiat, Ethereum ou DAI. Portanto, já não têm desculpa para não ir. Bem bom. Os bilhetes do Early Bird já foram à vida. Portanto, agora têm-se os bilhetes com o Percintaire, que são 70 euros. E, pá, é 16 a 18 de Março. Ainda têm a vantagem de poder estar com o Crypto Café. Pelos vistos vamos estar presentes. Trouxe, Tómino. Vou estar lá e o Fubrocas, com um bilhete oferecido pela organização, a qual nós agradecemos muito. E o Riklas não quis porque quer pagar o bilhete. Mas, bem, lá está, não é mesmo? Exato. Portanto, vemos-nos lá. Exato. E levem-nos um pilhinho, se faz favor. Mais sítios não podem gastar cripto. Então, pá, se precisarem de arranjar o vosso salário móvel, ou portátil, ou outra coisa qualquer, contactem o nosso ouvinte, Rui Canudo, que ele faz esse tipo de serviços e aceita criptomoedas. Vocês podem despachar qualquer chipcoin que ele está aberto. Podem até pagar em WorldCoin, que não existe, que ele aceita. Portanto, se tiverem com necessidade de algum desses serviços, façam-se, aliás, contactem-no. Ele está disponível no Telegram. E, pá, para esta semana não tenho aqui mais nada. Vocês têm mais alguma coisa que tenham ficado para tratar? Ou estamos aviados? Abidíssimos, meu querido. Sim, claro. Está tudo aviado para esta semana. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de ter aquele gosto e de nos seguir nas nossas plataformas todas. E voltamos a rolar para a semana. Bye, bye. Até mais. Adiós. E o nosso pá, amanhã, rede de Bitcoin, que eles ficam tristes. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.